Fala aí pessoal, aqui é o Vena Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez estamos de tele aqui com os Xtreme porrado, tá aqui com o Bacon Beleza, maldito, mano, um aviãozinho Onde cês tão? Esse é o meu caminho, eu tô jogando com a skin O que foi? O que ficou lindo O que ficouт Alpha, tá? O que ficou falando aqui? Esse é o pessoal. O nossoinspite pode ser que eu quero chamar Já que o meu mundo era muito bem O que ficouso? É realmente bom Será realmente bom Deu nitro? Deu nitro, Mafio! Deu! Para! Vem pra cá, Benco! Saiu e o Mafio aqui, ó! Vai para a maldade, mano! Os dois! Morrou! Vai pegar os dois! Já matou, mano! Ele morreu, mano! Aí morreu, morreu, morreu! Isso aí passa mal, isso! Não dá pra susto! Você entra em te rodear! Vem pé, vem pé, tá? Não vai conseguir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Vai subir! Então, vamos... Then, dando certo! Eu tô bem mesmo! Aaaaah bom! Elan! Música é o lebrão vai ser o lebrão vai ser o lebrão é é é o lebrão é é o lebrão é é tudo é é é Oi? Um gatinho? É, eu achei um gatinho Você? Boa? Votou que morreu, velho? Votou que morreu Votou que morreu Votou que morreu Agora eu tô no meão Qual é seu nome, Beko? Votou que morreu Votou que morreu Ah não! Fiquei caçando o que mais que morreu Votou que morreu Mas é um moleque perdido Vamos lá Mais um Olha o Rafi aqui ó No meio, no meio Ah, bem que tá aqui Porra, bem que tá aqui Porra, bem que tá aqui Fica aí! Fica aí, Filipe! Fica aí, Filipe! 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 Eu tava se acertando ele! Não! Filipe! Música Ai meu amigo, quase que é que ele não passa a dessa Música 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 Ah, morri, cara! Mas beleza, galera, é isso aí, é isso aí. Ficou um prazer, tá? É um problema, é um problema? Valeir uma vez, mas não é? É um problema, hein? É lá, cara, é real do ver. É legal, cara. O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? Bem...